Interrogatório do acusado Antônio Francisco Bonfim Lopes Senhor Antônio, o senhor tem um jeito constitucional de permanência calada, se quiser fazer uso dele eu posso responder as perguntas que vão ser feitas ao senhor acerca da denúncia que foi lida anteriormente para o senhor o senhor quer permanência calada ou quer responder as perguntas? Vossa seleção, eu já respondo pelos mesmos fatos, no mesmo período e nesse processo eu me sinto prejudicado porque o advogado não teve acesso o defensor não se entrevistou comigo, faço das palavras dele minha palavra e protesto pelo novo depoimento O senhor foi devidamente citado, inclusive cientificado da oportunidade de constituir um patrão e então que ficou em arte durante meses, ao contrário dos outros processos em que o senhor houve eu sou advogado aqui no Rio de Janeiro para defender o senhor nesse processo especificamente o senhor deixou de constituir advogado nas audiências interiores, todas o senhor novamente foi cientificado e mesmo assim não constituiu, somente na última audiência São instantes, doutor Tem a certidão no exato do outro advogado, deu ciência Doutor, eu não dei a palavra ao senhor Doutor, não responda mais nenhuma pergunta O senhor então foi cientificado, inclusive na outra audiência, o que o advogado não esteve presente mas esteve acompanhado o senhor, o defensor público que esteve reservadamente na sala conversando com o senhor e deve ter dado ciência, inclusive dessas circunstâncias ao senhor Então o senhor teve oportunidade de me constituir um patrão Eu estou só explicando isso para o senhor, como já expliquei para o senhor advogado na audiência anterior porque o senhor teve prazo para constituir um advogado e não o fez E os demais acusados não podem ficar à mercê da inércia do senhor porque também estão presos e nós precisamos de andamento ao processo Então é porque o senhor constitui o advogado dois dias antes da última audiência que nós temos que paralisar o feito e aguardar o senhor advogado tomar as providências que ele entende por bem ou bem Nós temos que prosseguir com o processo É direito do senhor se manter calado ou responder as perguntas O senhor pode se manifestar por o doutor oportunidade mas a oportunidade que o senhor vai ter para ser interrogado é essa A não ser que o doutor consiga alguma... Ele tem a oportunidade de ser interrogado a qualquer momento A excelência tem que dizer isso a ele Doutor, você não tem que me dizer o que eu tenho que dizer para o acusado ou não O senhor vai se manter calado então, não é isso? A excelência está... Encerrado o interrogatório do acusado do Antônio Belchil Lopes Eu estou testando para o novo interrogatório